Oi migues, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê e seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim mostrar mais um vídeo de limpeza da minha rotina diária. Vou lavar as cortinas da sala de jantar, limpar toda a sala de jantar e também vou fazer uma redinha de crochê para os meus gatos. Bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo, se gostarem deixam curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos e assim também vocês me ajudam a divulgar este canal. Hoje eu vou passar pano em toda a sala e também vou retirar as minhas cortinas para lavar. Aqui junta muito pó, acho que é porque a minha sacada é aberta, então junta muito pó. Eu tenho que sempre estar tirando as cortinas para lavar. Bom, gente, eu gosto de usar esse papel toalha. Ele é um papel toalha próprio para limpeza. Ele parece um paninho, um atualhado assim. É muito bom porque não solta pelo e também não risca os móveis. Eu vou começar a limpar os vidros da porta da sacada. Então eu passo limpa vidro, passo papel, depois eu volto com papel seco e passo em todo o vidro para finalizar e não deixar embaçado. Bom, gente, então acompanha aí essa limpeza ao som da playlist que eu escolhi e depois eu volto para continuar falando com vocês. Bom, gente, então eu vou passar pano em toda a sala. Bom, gente, então eu vou passar pano em toda a sala. Bom, gente, então eu vou passar pano em toda a sala. Bom, gente, então eu vou passar pano em toda a sala. Bom, gente, então eu vou passar pano em toda a sala. Bom, gente, então eu vou passar pano em toda a sala. Bom, gente, então eu vou passar pano em toda a sala. Bom, a primeira parte já foi, agora eu vou limpar aqui a parte de dentro, vou passar o aspirador, depois passar pano no chão e retornar com as cortinas. Bom, gente, então eu vou passar pano em toda a sala. Bom, gente, então eu vou passar pano em toda a sala. Bom, gente, então eu vou passar pano em toda a sala. Bom, gente, eu quero dar uma dica aqui para vocês, o que eu faço e eu gosto bastante, então vou passar aqui para vocês, espero que vocês também gostem. Que é lavar as cortinas e colocá-las pra secar já no varão No lugar onde elas tem que ficar Então assim, hoje a minha máquina, ela é lava e seca Mas antes eu só tinha a máquina de lavar Então ela só centrifugava E daí eu colocava já direto no varão Elas iam secando durante o dia Gente, isso dá um perfume na casa Imagina a cortina lavada com amaciante E ela vai secando durante o dia na casa O vento vai batendo, vai exalando o cheiro É muito bom, gente Façam isso e depois me contem Eu resolvi fazer essa redinha pros meus gatos Já quero deixar aqui explicado que eu não sou expert em crochê Eu gosto de criar Eu sou criativa, então eu fico inventando as coisas Pra essa redinha Eu fiz 36 correntinhas E fui subindo com pontos baixos Eu fiz um retângulo com 25 carreiras de pontos baixos Ah, esse fio aí é fio de malha É um fio bem grosso E em cada ponta eu fiz uma alcinha Com correntinha também E fui contornando Chegava na quina, eu fazia outra alcinha Contornava, fazia outra alcinha E assim eu finalizei a peça Fiz mais quatro correntinhas separadas Pra poder pendurar Mas é bem facinho, gente Dá pra fazer com tecido É só cortar um quadrado ou um retângulo E é só fazer alcinhas e amarrar nas pontinhas Fica uma graça Tem várias ideias aí na internet É só a gente ser criativa Isso é que é o legal Você fazer, você criar Eu gosto dessas coisas Então por isso que eu quis mostrar aqui pra vocês Tchau Se inscreva no canal. Eles amaram essa ideia. Além deles aproveitarem. Vai fazer parte da decoração. Porque super combinou com a jardineira de plantas aqui do jardim. Eu acho que ficou um cantinho bem bonitinho. E eles vão aproveitar bastante. Eu amei. O que vocês acharam? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou curte. Não esquece de se inscrever no canal. E deixa comentários aqui para eu saber se vocês já fizeram. Gostaram dessa ideia. Tá bom gente? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.